Arla 32. Se você tem conhecimento de transporte rodoviário e caminhões ou ônibus, provavelmente conhece o Arla 32. Porém, se for uma pessoa que não atua nessa área ou é um motorista de carros de passeio ou comerciais leves, talvez nunca tenha ouvido falar nesse nome. O motivo que me faz trazer as informações sobre o Arla 32 a essa coluna são os indícios de que o mais novo lançamento da Stellantis, leia-se, FCA, o motor diesel 2.0 multijet de 203 cavalos que equipará o Jeep Compass e o seu irmão de sete lugares virem equipados com o sistema de redução catalítica seletiva e, por consequência, com o uso do Arla 32. Mas o que é, então, o Arla 32, caso você nunca tenha ouvido falar e por que é importante conhecê-lo. Arla 32 é o nome dado a um redutor de emissão de poluentes composto por água desmineralizada e 32,5% de ureia. Daí o número 32. A sigla Arla significa Agente Redutor Líquido Automotivo. Sua função é reduzir a emissão de óxidos de nitrogênio, transformando o gás poluente em nitrogênio puro, sendo expelido para a atmosfera como vapor. O Arla 32 não é um aditivo ou mesmo um combustível. Ele é um agente armazenado em tanque próprio e é injetado no cano de escapamento do veículo. Através de um processo químico, o Arla 32 reage com os gases provenientes da queima do diesel, convertendo até 98% do óxido de nitrogênio, que é nocivo à saúde, em nitrogênio e vapor, que são expelidos pelo escapamento. No Brasil, o Arla 32 começou a ser adotado em 2012, quando o país adotou o rígido controle de poluentes de código P7, equivalente à norma Euro 5. Com isso, houve uma alteração no diesel, com a introdução inicialmente do diesel S50 e posteriormente o S10, que é o obrigatório no país em áreas urbanas. O diesel S500 ainda é comercializado, porém em áreas rurais e mais afastadas dos centros urbanos. A designação de S10 ou S500 se refere ao teor de enxofre presente no diesel em PPM, ou seja, partes por milhão. Quanto maior a presença de enxofre, mais poluente é o diesel. Tão importante como entender o funcionamento do Arla 32 é saber como proceder no dia a dia com o veículo que utiliza o sistema. O Arla 32 é armazenado em tanque próprio, normalmente ao lado do tanque do diesel. Ele deve ser abastecido sempre que o mostrador no painel mostrar a necessidade. Para que não haja erro no abastecimento, uma vez que são tanques distintos, o diâmetro do bocal de abastecimento do Arla 32 é diferente do bocal do diesel. O Arla 32 é encontrado normalmente em postos de combustíveis que comercializam o diesel S10 e vendido geralmente em galões de 20 litros. O produto pode ser também encontrado na internet, pois não oferece riscos ao ser humano, podendo ser comprado e armazenado na residência, diferente dos combustíveis que são proibidos. O consumo médio do Arla 32 é de 3 a 5% da quantidade de diesel consumida, ou seja, não é necessário abastecer o tanque de Arla toda vez que for abastecer de diesel. E aqui estou pegando uma referência de caminhões. Caso o veículo não seja abastecido com o Arla 32, um aviso é mostrado no painel. No caso de caminhões, se o abastecimento não for realizado em até 48 horas, o próprio gerenciamento do motor corta até 40% de sua potência. No caso de automóveis leves, principalmente o da Stellantis, ainda não temos informações se haverá perda de potência na falta de abastecimento do agente. O tanque de Arla 32 deve ser abastecido apenas com o agente já preparado e vendido para essa finalidade. É expressamente proibido abastecer somente com água ou com mistura de água e uréia caseira. Isso pode ocasionar a perda de garantia do veículo, desgaste acentuado das peças, comprometimento do catalisador e aumento das emissões de poluentes. Para que você tenha uma ideia, tentativas de burlar o sistema são fiscalizadas com aplicação de multas e consideradas crimes ambientais. Agora só nos resta aguardar os lançamentos e comunicados da Stellantis para saber quais veículos vão utilizar o Arla 32. Deixo aqui no final um vídeo explicativo sobre o funcionamento deste sistema. Agradeço mais uma vez a sua audiência e aguardo você na próxima semana aqui em minha coluna semanal. Agradeço mais um vídeo. E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto